Nenhuma dieta restritiva baseada em calorias ou nutrientes muito limitados é uma opção saudável para alcançar ou manter o peso dentro do ideal. E apesar do ovo ter deixado de ser o vilão da saúde, sendo comprovado que seu consumo diário não traz problemas como colesterol alto e aterosclerose quando a doença ainda não está instalada, a ingestão contínua apenas deste alimento não é uma atitude equilibrada ou com foco na manutenção da saúde. Neste caso, a dieta do ovo é baseada em incluir de 2 a 4 ovos por dia nas refeições, tornando a dieta controlada e pouco calórica e rica em proteínas o que diminui a fome. A grande desvantagem é a limitação do tipo de proteína ingerida. Cardápio da dieta do ovo. A seguir você verá o exemplo de um cardápio de 3 dias da dieta do ovo. Dia 1. Café da manhã. Café sem açúcar mais 2 ovos cozidos mais 5 castanhas de caju. Lance da manhã. Uma maçã. Almoço e jantar. Um filé de frango com molho de tomate, azeite e arroz de couve-flor com legumes. Lance da tarde. Um iogurte natural com chia. Dia 2. Café da manhã. Uma xícara de chá branco mais 2 ovos mércidos na manteiga. Lance da manhã. Uma pera. Almoço e jantar. Omelete com 2 ovos e recheio de frango, tomate e orégano. Lance da tarde. Café sem açúcar mais 2 fatias de queijo coalho ou minas. Dia 3. Café da manhã. Café sem açúcar mais omelete de 2 ovos e queijo. Lance da manhã. 2 fatias de melancia, almoço e jantar. Peixe ao forno com legumes e azeite. Lance da tarde. Um iogurte natural mais um ovo cozido. Os ovos podem ser preparados cozidos, quando ficam menos calóricos, ou fritos com um pouco de azeite, manteiga ou óleo de coco, pois são fontes de gorduras boas para o organismo. Regras da dieta do ovo. Além de aumentar o consumo de ovos, a dieta também inclui um maior consumo de alimentos frescos e leves, como saladas, frutas, frango, peixes e gorduras boas, como azeite, castanhas e sementes. E, como em toda dieta, é proibido consumir alimentos como bebidas alcoólicas, refrigerantes, sucos prontos, doces, frituras, comida pronta congelada ou em pó, fast food excessos no uso de sal. Vantagens da dieta do ovo. A dieta do ovo pode ser vantajosa num período curto de tempo, numa perspectiva de limpeza do corpo e redução da ingestão de alimentos empacotados e industrializados, uma vez que o ovo um alimento natural é rico em gorduras boas, vitaminas A e proteína dilata o valor biológico. Sendo assim, permite um consumo de calorias interessante, quando comparados a outros tipos de dietas restritivas, permitindo-a a prática de exercícios leves e moderados, como caminhada, dança e musculação moderada, para ajudar na perda de peso. Cuidados após a dieta O ideal é que a dieta do ovo seja acompanhada por um nutricionista, que poderá indicar melhor qual a quantidade adequada de ovos para cada caso. Além disso, após as 2 semanas de dieta, é necessário manter uma alimentação equilibrada com o uso preferencial de alimentos frescos, evitando o consumo de alimentos processados. Para acelerar o processo de emagrecimento e manter o peso e a saúde após a dieta, também é importante praticar a atividade física regularmente. E se você busca emagrecer de forma muito mais rápida e saudável, recomendo a um suplemento natural que estou utilizando e que tem feito o maior sucesso entre as mulheres de todo o Brasil. Saiba mais sobre esse composto natural, clicando no link que está na descrição do vídeo. E aí E aí